Para que não deu pra mostrar direito Deixa eu ver qual é o nome dele Takanaka Tá, beleza, Takanaka Você saiu da partida? Eu saí porque eu precisei Por causa do volume Ele gosta Ele gosta De um som brasileiro O nome é Bu-be-re-za-pura Tá de marrom Ele tem várias na verdade Ele tem essa de Que é uma flecha de surf Ele tem umas guitarras loucas Qual o mapa agora? Estou vendo Que é esse vídeo que eu mandei Muito bom Como é que ele diz? Nossa senhora Across the Rhine Você rindo? Também rindo Seu pai tá aqui Ah, tá na sua casa? Tá aqui, eu tô falando Ele tocando a campainha, né? Tá pedindo pra subir Ele tá aí, São Paulo Eu vi ele lá Ah, quando eu saí ele teve que ir lá Ah, ele ficou muito feliz Porque... Deve ter que fazer Pode dar certo? Sim Oh, peraí 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 É, ele sabe Tá com a Naka Naka é a filha dele E tá com ela Takanaka Takanaka Não fica fácil de falar É, mas Então você só pode dizer isso Que você é japonês Senão é racismo Ah, porra Eu tenho algumas liberdades Eu posso puxar os olhos pra trás E falar Ele, 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 ele É isso Flango, flango Vamos parar o mongori Eu vou falar que eu esqueci que mapei Mas vamos lá Um mapa bem clássico É o do Rio? Não, não Esse é um quê? Esse é esse, cara Takanaka Cês já ouviram uma Phantom Vox Guitarra? Não Ah, já é Parece uma Uma outra Isso Tô ligado Vamos escrever Acho ela bem legal Phantom Phantom Vox Vox Ela é esdrúxula Parece um remo É? Até o Headstock dela Olha só Parece uma coisa Meio Trancha Meio Meio Náutico Não é? Legal Tem umas guitarras de formato Diferentes Que são bacanas Cara, eu acho que essa foi a primeira Guitarra da Vox Ela não é famosa Eu vi um Eu vi um solo De Marjorona Tocando uma guitarrinha Muito simpática Vamos parar A Vox faz o quê? Ela é famosa Pelos amplificadores Ela é famosa Ah, tá Não é Mas como tu ele tá Ela fez Ela que tá mais com a novela Essa daí Você fez Acho que 68 70 70 Que legal Essa Our love is great Qual que é o outro? É um reggae? O reggae não é Eu mandei um Que era uma outra banda A problema é assim O que você tem Ah, é Verdade Prado, você vai pra Coreia? Não, não Tô de boa Tá bom Amanhã, Prado Amanhã? Você viu que o Joe foi pra Minas ontem Começou, hein? E você sabe quando o Joe foi pra Minas Começou Começou Oh, tô nesse cantinho aqui Oh, tô nesse cantinho aqui Beleza Não, não Ah, não Não альным Não, não Caramba Por isso Há Ele é um mapa, assim, do meu irmão. Ele tem essa praia aqui. Quem ficou na praia? O Prado. E aquela fase que era uma rio? Conquer River Crossing. É, Conquer River, tá. Será que a gente começava do outro lado? Não, não. Será que a gente nunca jogou nessa? Definitivamente eu sei o nome. Que a gente chamava de Berrine. Ah não, a gente jogava numa que chamava só Derrine, não era? É, isso, Derrine. É verdade, Derrine. Across the right, acho que eu nunca joguei. Olha só. A canaca de jogo. Um jazz pop e um j-pop. É tipo um samba com jazz, mas eu não sei o que é. Tô ouvindo tiros. Pega esses filha da puta aí. Pai, vou jogar mobile. Vamos lá. Não, vai jogar do celular? No celular só tem um company 1, né? É. Ah, tem? Tem. O pior é que tem. Tem. O pior é que tem. O pior é que tem um jogo sobre... O sapato é a 2. Acho que deve ser um perigo. O que é que é essa palavra? Meu Deus. Rapaz. Tô cortando a gasolina deles. Ótimo, eu já tenho morteiro. O que eu faço? Contra morteiro? O que? O que? O que é 16? Cê sabe o número, né? É 16. Sempre 16. FUUUUCK! Nossa, agora os bonecos perdem braço? Ah, sempre perdi, né? Acho que cê tinha desabilitado. Nossa, cara. Mas meus engenheiros... Cara, tem um cara aqui que perdeu os 3 braços. Voou muita parte dele. Os 3 braços. Os 3 braços. Eu fiquei tão surpreso quanto os 6 braços. Eu só sei que eu tomei um pau. Tô indo aí, tô indo. Cheguei ela. Cheguei tarde, mas cheguei. Antes tarde do que tarde. Antes tarde do que mais tarde ainda. Antes tarde do que tarde. Ah, entendeu? Deu. Oh, eles tem um bunker aqui. Cacilda. Jogueira, sabe que jogo eu trouxe pra São Paulo? Pra São Paulo? Você trouxe? É um jogo físico? É. Jenga. Não. Academia. Academia? Sabe o que? Não. É um que tem umas palavras e você tinha que adivinhar o que a palavra significava. Estúpido? Tipo isso. É tipo estupro. Entendi. Não, eu vi uma palavra esdruxo lá e você tinha que dizer o significado. Ah, acho que eu já joguei isso. Acho que tinha que inventar o significado. Aí tem que voltar em você, né? É. Tem que ganhar o Vox aliás. Você sabe, né? São de Vox e vocês. Boa, boa. Pegou nesse lança, chegou. Se o problema for morterinho... tem... Tem um grupo de engenheiros… ...pisted. Eu não sei como funciona esse live Tá lá, tá todo mundo vendo Não sei onde eu boto isso, eu vou botar aqui Ae, destruiu o bunker deles Nossa Olha a festa que eles estão fazendo aqui no Skate É a festa do Kaki E que Kaki? Pega, pega Pega Ae, boa Agora tem um Chuchuchu mesmo Não, ele vai morrer Ae, foi destruindo 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 Agora é滅anidade aquesta Ae, caiu Opa Ué, muito bom roubar a raquete no early game. Não sei onde tá sobrando não, eu só sei que eu consigo apontar onde tem infantaria faltando. Se você quer matar eles manda aqui, mas tem um carro e eles são só morrendo. Tem um carro lá, vou pegar. Minha infantaria tem anti-tank agora. Acabou. Vamos avançar. Eu vou avançar na sua estrela, Jigre. Por quê? A minha já tá até bofada. Tá bom, então vamo lá. Eu vou bofar a do Prado, então. Ó, 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 aqui ó, aqui atrás ó. Olha que safado. Esse cara não vai ter uma boa recepção. Não vai, ele tava no cover vermelho ainda, ele deu aquilo. Beleza. Eu vou me proteger nesse murinho aí ó. A gente avançar por dentro. Outro. Opa! Montei ele ainda, né. Tem uma urna eletrônica e eu vou votar aqui. Morreu. Só não sei o nome desse morterista. O problema é que está muito dentro dele, só sei que eu vou pegar um sniper por trás agora bonito. Pega. Pega, 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 pega a machine, pega a machine. Pega, 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 pega. Nossa, nós três aqui, vamos empurrar. Eu vou pegar o ponto. Vamos pra nós. Peguei, peguei. Vamos pegar o fogo de fogo. Não carinha não, sabe o que fazer. Cara, eu vou ler a estratégia mais sacana que tem contra os bunkers da base. Você joga um... Como chama aqueles carinha lá? Pena o batalho, que eles tem aquele set, ó. Aí você corre atrás dele lá com o carrinho, ele desembarca e joga o... Acabou. Um set é suficiente para esse jogo. Feita o ponto! Eu tenho ordem, meninos. É isso! Qual o som? Tem um armadilho, gente? É isso! Quem fez o armadilho? I'm doing that? Pega. Depois do armadilho. Lá é esse. Vamosá irem em hell, meninos. É isso. Ah, vamos lá, vamos fazer a festa. O Alan tá carregando bastante saco ainda. É, o quê? Na terra tem bastante produção de batata. No saco não tem limites. Vamos cair! Fique com eles! Fique com eles! Armour pronta. Carregador, nos leva a esse ponto. Vamos sair! Uma boffers? Que maravilha! Vou jogar uma AT perto da sua boffers. Sabe por lá, né? Ah, não! Fique com ele! A Sherman dozers have reached the front line. Assault engineers are on the lines and deployable. M-10 tank destroyer ready for deployment. Advanced vehicle crew tactics now in effect. All units to adjust. Fall back! Fall back! Armor here. Get us over to that point. Knock it off. And lift it up. And lift it up. Promotion just came in. Now, let's go. Calm down! Send your orders. Stow those damn rounds. I'm going to kill him again. Oh, I'm going to get the center. Dahim! Defendido! I'm betting this place and get us over to that location! I'm in the direction where there's the base. I'm going to get a Morteirinho, filha da p***. I'm going to get him. Ah, I'm going to get him. I'm going to get ran out of it. Ops, não. Volta aqui. Vou dar o... Vou dar o ponto. Ah, era. O moteirinho já caiu. Vou destruir pra ele não dar o recuo. Feito. Eita, o carinha aqui atrás. Olha o Chuchuchu. Valentine vai comer o Chuchuchu. Adeus! Ih, uma base que atira aqui. Aliás, uma base imóvel. Base imóvel? Tchau, base imóvel. Vou matar o... matar o Machiningar. É, é, é. Uff! Que pena. Vai ter caso aí, vai tudo. Vamos pegar o... 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 O... Sherman Bulldozer, pronto. Sherman Bulldozer. Ele aparece correndo, tipo... Esse que é o passo. Esse que é o passo. Essa banda do... Estão me atingindo. Enemis estão esvormando um dos nossos emplacements. Oh... Estou aqui. Oh... Hum... É um problema. Um problema para ele. Alguém não tem AT. Vamos sair daqui. Os posições de pesquisa estão sustentando o fogo. Vem, acertem, acertem! Olha eles tem um lugarzinho aqui ó, safadinha, olha só, isso é sacanagem. Vamos, vamos atrás. Nossa, estamos esmagando eles, bora, eu potei esses engenheiros, esses engenheiros são fogo hein, são fogo, vamos para a base deles, vamos lá, vamos destruir essas bases. Fazer móvel bem aqui ó, eu vou lutar, lutei, agora eu vou sair correndo. Fui botar a cabo. Nossa, a gente exagerou aqui hein. Não, a base que aguente. Você é bem para o artilário, você é bem para o atalho. Você é bem para o atalho. Você é bem para o atalho. Acabou, cara, olha isso. Foi muito brutal. Acabou, acabou. Tente o retiro, dê tudo que ela não tem. Vá, vá, vá. Boas bases, é questão de não dar nenhum minuto. Engenheiros, tomando o campo. Coaxe! Estão prontos e voltem para o trabalho. Aqui agora? Tudo bem. É. Vamos embora. Vamos embora, Mokurumbo. Crew, pronto. Estão prontos. Estão prontos. Voz nos escalar. Vamos ver os Granadiros. Descate aqui! Teve engenheiros de Salta estão nas leis e desploiados. Ardito! Não vai dar nem pro gostinho, já tá com 100 pontos aí. Estão prontos para o reconforto? Aparece-se agora! É, é, é! Vamos! 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 Nós perdemos uma pesquisa de arma! Caramba! 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 Atenção! Atenção 42! Atenção com alimento! O que estão fazendo? O objetivo de destruir! Atenção com atraso! Vamos pegar os caras, pessoal! É tu, Jager? Não! É você, Jager? Os equipamentos estão prontos! 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 A promoção acabou de entrar! Isso é uma arma de machine heavy! Eu não vi isso! Eu não vi isso! A promoção está prontos! A arma de armas! 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 Prontos! Estou com essas pelas rodas e saiba essa coisa a ir. A arma de armas! A arma de armas! A arma de armas! É legal! A chuva de arma! Vamos! Eles só têm 25 pontos restos! Porquê? Sabe onde eu tenho o? Os equipamentos estão a seiliar! Ah! A mão de arma tem, né?! Prope a arma de armas! A arma de arma é atrapalha! Você vem a armas! Vocês não sabem quem virar!! Isso daí vai parar! É isso aí, a batalha é a ordem! Só foi fácil. Vamos curtir. Já? Já era. Vamos gravar Last Christmas, a gente tem que lançar o álbum antes do Natal.